Fala pessoal, como é que vocês estão? Felipe aqui mais uma vez com vocês E hoje a gente vai fazer um vídeo bem completo, tá pessoal? Bem completo mesmo Acredito eu que vai ser um vídeo mais longo, tá? Então se você não tem paciência Coloca aí no multiplicador aí 1x5, 1x6, tenta entender minha voz aí Que já é distorcida sem multiplicador, você vai tentar entender agora ela com multiplicador Tá bom? Seguinte pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo bem especial aqui no canal Acredito que esse vídeo vai ser um vídeo que vai definir nosso canal por ele estar muito completo O que eu vou explicar aqui pra vocês, eu acredito que muita pouca gente aqui no YouTube ensina Não é só análise de ativos que a gente vai fazer aqui, não A gente vai aprender a selecionar bons ativos pra operar E também, claro, a gente vai fazer análise de position trade aqui E ainda vou mostrar umas coisinhas aí pra vocês, beleza? Pessoal, só deixando então aqui o aviso antes de começar o vídeo Trade de Valor, projeto que eu e o Léo Paiva estamos começando aqui no YouTube Se você já conhece o canal, dá um like aqui no vídeo, tá? Se inscreve aqui embaixo, aperta o botão aqui em inscrever-se, ativa o sininho, tá? Pra receber as notificações e vamos nessa Pessoal, então vamos lá Eu apaguei todos os meus ativos aqui do Profit, tá? E semana passada eu tive uma missão, tá? Eu falei pra mim mesmo, eu falei Não, cara, eu vou fazer uma seleção completa de ativos Eu vou selecionar bons ativos Vou analisar todos os ativos da Bolsa E vou selecionar os ativos melhores Os ativos que estão nos melhores momentos Que possuem as características que eu quero, tá? Que correspondem ao modelo de trade, né? O meu plano de trade que eu sigo, tá? Então é isso que eu vou ensinar vocês a fazer Ou pelo menos mostrar pra vocês como eu fiz, tá? Eu tenho uma planilha, tá? Primeiro de tudo, montei a tal da planilha Mais uma planilha aí, pra quem gosta de planilha, tá? Mas antes de mostrar a planilha Eu vou mostrar pra vocês o seguinte, ó Todas as informações, tá? Que vocês precisam pra montar uma planilha dessas Tá aqui no site da B3, tá? Então a gente tem aqui b3.com.br Tá? O site da nossa bolsa aí Brasil Bolsa Balcão Na aba Ações, tá? Você vai entrar lá, vai ter a aba Ações Aí você vai vir aqui, ó Empresas Vistadas, tá? Tá escrito aqui Você vai entrar aqui nessa aba E aqui embaixo você vai ter uma lista aqui, ó De A a Z, tá? Pra você fazer uma seleção A a Z, de 0 a 9 Apesar que 0 a 9 não tem nenhum ativo aqui A a Z É uma lista com todos os ativos listados na B3 Lembrando, pessoal B3 é diferente de Bovespa E Bovespa é um índice que representa o mercado brasileiro B3 é o mercado brasileiro Então todas as empresas que tem capital aberto E tem o seu valor negociado aqui em bolsa Por meio de valores imobiliários Por meio de ações, ativos, papéis Estão aqui listadas, tá? Então é um puta de um banco de dados Que a B3 montou aqui Pra gente poder ter acesso, né? A todas as informações que a gente precisa Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó Advanced, tá? A gente entra aqui Vocês podem ver o seguinte Que a gente vai ter aqui, tá? Todos os dados da tal da Advanced A minha internet hoje Eu não sei o que tá acontecendo, cara Sei o que tá acontecendo com essa internet Acho que é o computador também Que tá com bastante programa aberto Então é o seguinte, ó, pessoal A gente tem aqui Ticker, tá? A gente tem aqui Atividade principal da empresa Classificação setorial Você tem uma prévia do gráfico da empresa Então você já pode mais ou menos ver Se ela tem tendência de alta Ou tendência de baixa Você tem os dados aqui As últimas notícias da empresa Os dados econômicos Financeiros aqui, tá? Provavelmente dos últimos balanços Demonstrações de resultados aqui Então a gente tem Todas as informações principais, né? Sobre esse ativo aqui Já no site da Bovespa, tá? E com base nisso Eu peguei, tá? E fiz uma planilha, tá? Deixa eu mostrar agora A planilha pra vocês Onde eu classifico, tá? Cada ativo Deixa eu mostrar pra vocês Está lento esse computador Está bem lento esse computador Então eu fiz uma planilha aqui, ó Planilha 1, tá? Onde eu classifiquei Todos os ativos Em ordem alfabética, tá? Eu não vou disponibilizar Essa planilha aqui, tá? Por quê? Porque eu quero Que vocês façam Uma planilha assim, tá? Ah, Felipe Eu não tenho saco Pra fazer uma planilha assim Bom, meu amigo Então, desculpa Acho que você tem que ficar Na renda fixa mesmo A renda variável não é pra você Porque isso aqui Não é brincadeira, pessoal A gente tem que ter Todo um estudo por trás Das coisas que a gente vai fazer No mercado de ações É o nosso dinheiro Que está em jogo, né? Então eu acho muito importante A gente fazer um estudo completo Como eu vim fazendo aqui Com essa planilha, tá? Então eu coloquei aqui, ó Classificação dos ativos da B3 De acordo com a tendência e liquidez Então nome da empresa, tá? Que eu peguei nome por nome Naquela lista lá Que vocês viram, tá? Do site oficial da B3 Código de negociação Que seria o ticket Tendência Classifiquei por tendência E liquidez, tá? Então aí, pessoal Aí entra aí, né? Acredito eu É... Até abri aqui Um documentinho Word Pra explicar pra vocês As duas características Que eu procuro Quando eu vou investir Em um ativo, tá? Primeiro de tudo E mais importante, tá? Que vai definir tudo Se a gente pode comprar Se a gente pode vender Um ativo Liquidez, tá? Ativo sem liquidez Não dá Não dá É impossível Você não tem como comprar Não tem como vender, tá? Você pode até comprar e vender Mas provavelmente Você não vai comprar e vender No preço que você quer, tá? E quando você for vender Você tem o risco da liquidez, tá? Quando a gente entra Numa ação normal A gente tem o risco de mercado, tá? Que é o preço da ação cair E a gente perder dinheiro Quando a gente entra Num papel sem liquidez O risco é outro É mais alto ainda É o risco da liquidez É o risco de você Não conseguir vender Imagine que horror Você ter uma quantidade de ações E não conseguir vender Essas ações, tá? Então esse é o risco da liquidez Que a gente nunca quer correr, tá? Então eu já eliminei aqui Nessa lista Com todas as empresas aqui Que eu analisei A liquidez A gente já fez uma primeira peneira aqui Passou a primeira peneira Que é a peneira da liquidez aqui, tá? Pessoal Acho que é muito importante A gente fazer Essa primeira peneira Foram mais de 400 ativos analisados, tá? E desses ativos A gente vê que mais de metade Já não passou do teste da liquidez, tá? Eu classifiquei os ativos Conforme a liquidez Sem liquidez Seriam ativos Com menos de um milhão De reais Diários Volume financeiro Diário Negociado E liquidez baixa Seria de um milhão A cinco milhões Liquidez média De cinco a dez milhões E liquidez alta Mais de dez milhões, tá? Foi assim que eu classifiquei Uma classificação Que ao meu ver Pode não ser a melhor Mas está funcionando, tá? Consegui fazer uma Uma seleção bacana De ativos ali, tá? É... E, né? Então eu fiz essa classificação, pessoal E eu já eliminei os ativos Sem liquidez E os ativos com baixa liquidez Você vai ver que na minha lista De seleções finais Tem até alguns ativos Com baixa liquidez Mas... É... Daí eu vou comentar um pouquinho melhor Com vocês isso A posição O tamanho da posição Tem que ser diferente, tá? Bom, pessoal Então eu classifiquei os ativos Conforme a liquidez Tendência, tá, pessoal? Outra coisa que a gente Tem que olhar, tá? Quando a gente... É... Quando a gente entra num ativo Quando a gente está procurando Por um ativo, na realidade É a tendência, tá? Isso é muito importante É... Se você não sabe O que é tendência, tá? O mercado... Vou resumir pra você rapidinho aqui O mercado se movimenta Em três patamares, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês O mercado se movimenta Basicamente em três De três maneiras, tá? Então a gente tem... A gente tem aqui O movimento Em tendências de alta, tá? Onde a gente tem Um topo, né? O mercado forma um topo Tem uma correção, tá? E daí depois a gente tem Um movimento maior Nesse topo é rompido Isso aqui sinaliza Uma tendência de alta, tá? Topos e fundos ascendentes, tá? A gente tem topos e fundos ascendentes Expansões e retrações Se você não viu O meu vídeo sobre O Ibovespa aqui Se não me engano Foi no último vídeo Que eu fiz aqui no canal É... Eu aconselho que você vá lá, né? E dê uma olhada Eu explico um pouquinho melhor nisso Então a gente tem A tendência de alta A gente tem o papel Que tem tendência de... É... Na verdade não tem tendência, tá? Tá em tendência lateral, né? Não é tendência lateral A gente chama de consolidação Quando o papel não vai Pra lugar nenhum, tá? Ele fica aqui em um range, né? Ele não vai nem pra cima Nem pra baixo, tá? Esse é o tipo de papel Que você não quer operar, tá? E a gente tem no papel Que... É... Ele se movimenta Em tendência de baixo Então a gente tem É... Retrações maiores Do que expansões, né? E topos e fundos descendentes, tá? Então isso é muito importante Pra que você conheça Essa análise, tá? Então a gente tem Os três tipos de tendência aqui, tá? Bom, pessoal Eu acho muito importante, tá? Você conhecer Esses três tipos de tendência E você vai definir aí, tá? Quais são os movimentos Que você tem que fazer No mercado, tá? É... Bom, pessoal Então a gente tem aqui, tá? Deixa eu voltar pra planilha Então a gente tem a classificação Por tendência Como a gente não vai operar Vendido por enquanto Aqui no canal, tá? Eu acho que esse canal É... O objetivo dele É auxiliar iniciantes, tá? A gente pode até Fazer algumas... É... Fazer algumas análises aí Onde a gente pode comentar Se uma possível venda, tá? Mas O objetivo principal aqui Eu creio que vai ser na compra Até porque nossa bolsa É uma tendência linda de alta É... Pessoal Então classifiquei Conforme a tendência Tá? Então eu sempre É... Estarei buscando ativos Em tendência de alta Tá? Feito isso, pessoal Vocês podem ver Que eu daí olhei o gráfico De papel por papel E selecionei os papéis Que eu mais gostei Como assim, Felipe? Os papéis que você mais gostou? Vocês podem ver Que tem muito ativo Que tem tendência de alta Aqui que não está selecionado Alta Liquidez alta Tá? Só que não tem o O marcador aqui Que eu usei Pra marcar os papéis Tá? Que eu vou Operar Por que isso? Tá? Porque existem diversos tipos De tendência de alta Tá? Cada papel tem suas características Tá, pessoal? É... Eu acho muito importante A gente ressaltar isso Cada papel tem suas características Tem papéis que respeitam Tendências de alta É... Com mais... É... Dinâmica E tem papéis que não respeitam As tendências de alta É... Com tanta dinâmica Tá? Formam às vezes lateralizações Formam movimentos feios Tá? Não respeitam médias móveis Tá? É... Rompem máximas Depois te estopam Então eu olhei tudo isso aqui Tá? Eu olhei tudo isso aqui E o que que eu fiz? É... Selecionei então os papéis Tá? Que são Na minha opinião Os papéis mais operáveis Tá? Os mais fáceis de operar Que se encaixam no sistema operacional Que vai ser mostrado aqui Tá? Nesse vídeo Bom papel É bom pessoal Sem mais delongas Vamos então a planilha Que eu selecionei os papéis E classifiquei eles por setor Felipe Por que você classificou os papéis por setor? E ainda entra a nossa terceira premissa Aqui no vídeo Ativos do mesmo setor Tendem a se comportar Da mesma maneira Tá? Pessoal É... Se vocês diversificam Se vocês diversificam A carteira de vocês É... Eu acho que vocês já É... Perceberam Que não tem Vantagem nenhuma Você colocar dois papéis Do mesmo setor Na carteira Tá? Ah Felipe Por que isso? Bom Existem vários motivos Primeiro que você não se expõe tanto ao risco Se acontecer alguma coisa no setor Provavelmente todos os papéis Vão cair Vão sofrer Tá? E segundo Porque você quer Na tua carteira Tá? Quando você busca diversificação Você não quer só diversificação Em relação aos tipos de ativos Você quer diversificação Em relação A... A... A maneira Como os ativos Se comportam Tá? Eu já vou explicar isso Um pouquinho depois Mas O que você tem que saber Por enquanto É que os ativos do mesmo setor Tendem a se comportar Da mesma maneira E você vai ver Que isso é verdade Tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui Nessa planilha Eu classifiquei Então a gente tem aqui Energia elétrica Setor financeiro Tá? Consumo não cíclico Tá? Que a gente Tem aqui as empresas de carne E a natura Aqui a exceção Consumo cíclico Tá? Então a gente tem aqui O setor da construção civil O setor de aluguel de carros Né? É... O setor de varejo A gente tem o setor de transporte Aqui, tá? Junto com bens industriais Tá? Logística Transporte Saúde Tá? Tecnologia E alguns outros aqui Tá? Tem ações aqui Que não estão em tendência de alta Tá? Como você pode ver Oi E se não me engano Tinha Cielo também Cadê Cielo? Cielo e Cielo Tão no financeiro Financeiro Cielo Tá aqui, ó Tá? Essas duas não estão em tendência de alta Mas são ações que eu acho que vale a pena acompanhar Porque eu acredito aí no case Depois eu vou explicar um pouquinho mais Sobre isso Tá? Enfim, pessoal Então o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou analisar papel por papel aqui Tá? No position E vou explicar um pouquinho dessa questão De como os ativos se comportam As características de cada papel Tá? Quais papéis que você deve optar por operar Tá? E ao mesmo tempo Eu vou introduzir o nosso sistema de trading aqui Tá? Que a gente É... Vai utilizar Nos vídeos de position Trade Tá? Pessoal Eu vou dar um pausa no vídeo aqui Tá? Porque o interfone está tocando Eu já volto Bom, pessoal Então vamos lá Voltei É... Vamos então analisar os papéis Tá? Deixa eu fechar esse documento aqui Até porque vai ficar um pouco mais Rápido o computador Esse computador aqui Cara, eu tenho que começar a aposentar ele Não, só vai Tá, beleza Pessoal Começar pelo setor de energia Então, tá? É... Eu já vou introduzir O nosso sistema pra vocês Eu vou marcando os papéis aqui Então começar por Alup 11 Tá? Vamos lá então Alup 11 Alup 11 Sempre no semanal Tá? Alup 11 Lindo papel Lindo, lindo, lindo papel Tá? Tendência de alta Como vocês podem ver Tá? Semanal, pessoal Semanal Corrigindo Para a média de 21 Que é exatamente O que a gente quer Que ele faça Tá? Corrige a média de 21 Então a gente tem Um trade aqui Para ser feito Em Alup 11 Tá? Reparem, pessoal Movimento de expansão Tá? Vocês podem ver aqui Movimento de expansão Tá? 30% Então o papel é um pouco Mais conservador Você vai ver que Vão ter papéis aqui Que sobem mais Tá? Em cada movimento de expansão A gente tem papéis subindo 70, 80, 90% Tá? Mas você vai ver Que o setor de energia Tá? É um setor um pouco mais Conservador Tá? Que os papéis Quando eles fazem expansão Eles não sobem tanto Um setor um pouco mais lento Mas ao mesmo tempo Um setor É Que quando a bolsa cai Tá? O papel não corrige tanto Então vamos lá, pessoal Onde que está o trade aqui? O trade está em descendo A entrada Tá? Ah, Felipe Teria entrado aqui E se destopado Eu não entraria Eu não entraria Por que que eu não entraria? Tá muito longe Da média de 21 Tá? O Léo pode discordar comigo O Léo pode falar Ó, Felipe O setup não é esse Talvez uma entrada Seria bem-vinda aí Tá? Mas eu gosto de entrar Nos papéis Perto da média de 21 No semanal Pode ser que eu não consiga De vez em quando Pode ser que o papel Vai embora Que nem está acontecendo Com o Magazine Luiza Que a gente vai ver Tá? Mas É Eu gosto de seguir O padrão Que o papel representa Para a gente Tá? Então a gente tem aqui Um padrão Onde o papel sobe Tá? E corrige aqui Para perto da média de 21 Chegou a ficar 2% do lado Da média de 21 Aqui o preço Chegou a também A ficar aqui 2% perto da média de 21 E aqui 1,50 Perto da média de 21 Tá? Ou seja Eu esperaria chegar Na média de 21 Para entrar nesse papel Tá? Mas você podia ter antecipado Uma entrada aqui Se você quisesse Tá? Então rompeu aqui Foi estopado depois Mas não deixa de olhar o papel Né? Então traria a entrada para cá A nova entrada para cá Tá? E está aqui a nova entrada Tá? Semana que vem Vamos ver como vai fechar Essa semana Tá? Tem muito papel aí Que está deixando Um quendo bonito No semanal Mas a semana não fechou ainda Tá? Eu acho importante a gente Eu queria ter Eu queria ter feito esse vídeo Na sexta-feira Tá? Mas como eu estava louco Para fazer esse vídeo Mostrar para vocês a planilha Analisar os papéis Que é um negócio Que eu adoro fazer Tá? É... Eu estou fazendo ele hoje Mas eu posso fazer um vídeo Fechamento amanhã Para ver quais papéis ali É... Realmente fecharam a semana bem Deram... É... A nossa... Não deram compra, né? Mas tem a compra armada ali Para a próxima semana Tá? Porque pode muito bem azedar Nossa bolsa Tá? Depois eu vou falar um pouquinho dela No final do vídeo É... Pessoal A entrada, tá? Se fechasse assim Ficaria aqui Semana que vem Rompeu Entra Tá? Do setor da energia Não é o meu papel favorito Tá? Não é Não é o meu papel favorito Já vão ver porquê CESP, pessoal Então a gente tem CESP Próximo papel CESP 6 Semanal Ó, CESP Já tem um modelo diferente CESP Respeita a média 9 Você vê que ela não encostou Nenhuma vez aqui na média 21 Desde que começou Essa tendência de alta Tá? Então eu teria sim Entrado no papel aqui Nesse rompimento E teria sido estopado Tá? Você entendeu qual é a lógica? Eu observo qual que é o padrão Que cada papel segue E tenta operar Dentro desse padrão Qualquer disrupção Nesse padrão Tá? Eu já considero anormal E já fico de olho Para uma reversão Que nem aqui Nunca encostou Tá? Na média De 21 Agora encostou Tá? Ah, Felipe Olha que tá entrada Tá aqui a entrada Que tá cara, inclusive Porque o estopo Teria que ficar aqui embaixo Tá? Seria um Um risco retorno aí Tá? Um Desculpa Um risco De 9% Quase 10% Tá? 9,70 Então Ao meu ver Esse papel Teria que formar Mais um candle Aqui Mas se romper aqui Quem quiser entrar Tá? Acredito que venha Entrar força no papel O volume dele Tá bem forte Essa semana Tá? E por ter Encostado na média de 21 Pode ser que ele Que o próximo ciclo dele Seja maior Tá? Pois nenhuma vez Ele entrou Na média Encostou na média De 21 Então o novo fluxo De compradores Pode estar entrando Nesse papel Tá? O diário dele Até tinha visto ali Aproveitar Foi um pouco do diário Tá meio esticadinho O diário Meio esticado Desculpa É só lateral O diário Tá? Mas mesmo assim Muito interessante O volume que entrou ontem Foi muito interessante Mas ainda não é Meu papel favorito Do setor De energia Tá? Vamos pro próximo Copel Pessoal Aqui do Paraná Eu lembro que eu sempre Brigava com a minha mãe Quando era criança Deixava todas as luzes acesas Eu não sou só Da Copel Copel Tá aqui Semanal Lateral No semanal Pode observar Que ela segue O mesmo padrão Tá? Da CESP Só a média 9 Aqui Tá? E a 21 chegando Pode ser que um toque Nessa 21 Olha o volume entrando Aqui de novo Na Copel Ó Forte volume Entrando na Copel Tá? Pode ser que a proximidade Da média de 21 Como eu disse Traga mais força Pro papel De qualquer forma Por estar bem lateral Aqui Tá? De estar 60 dias aqui Meio que sem andar Pra lugar nenhum Eu deixaria entrar Desse papel Aqui em cima Tá? Eu só entraria Quando eu romper Essa consolidação Que a gente tem No diário Aqui Tá vendo? Na verdade a gente tem Um triângulo Aqui no diário Um padrão meio confuso Aqui no diário De qualquer forma Tá bem lento Você pode ver que ele tinha Subidas mais exageradas Tá? E de repente começou a subir Mais fraco Assim O que é compreensível Né pessoal? O setor elétrico Andou muito Muito, muito, muito Foi um dos setores De este ano Que mais andou Tá? Vamos pro próximo papel Ainda não é meu favorito Tá? Transmissão paulista Tá? Vamos lá então Transmissão paulista Semanal Vamos olhar Esse semanal Então Olha o semanal dele Tá? Bem bacana Tá? Semanal dele É aquela coisa Né pessoal? Esse grafo Todo travado Aqui Semanal Pessoal Mesma coisa Tá? Corrigindo pra 21 Então a gente tem a entrada Que tava aqui em cima Tá? Formou o maior candle Aqui Eu teria entrado Por que que eu não consigo ver Qual o padrão? Ó 9 9 Eu teria entrado sim Tá? E teria sido estopado aqui Tá? De qualquer forma O papel me estopou Continuo acompanhando ele Trago a entrada pra cá E a entrada está aqui Tá? Se fechar essa semana assim Vai ser bem bacana Só que o volume não tá legal Tá? O volume não está bacana Houve forte venda Aqui do papel Tá? Tem que tomar cuidado Com transmissão polista Não tá legal É... Bom Ainda não é meu papel favorito No setor elétrico Tá? Eneve Eneve Tá bem bacana Vocês vão ver Olha só que lindo esse papel Esse papel É um papel fenomenal Eu adoro Eneve Tá? Adoro Eneve Inclusive estou começando A montar a posição Eneve Vocês podem ver Respeita Respeita a média De nove períodos Tá? Não perdeu A média de nove períodos Então a entrada Tá onde, pessoal? A entrada tá aqui Tá aqui a entrada Rompeu a máxima Do candle anterior Dá pra entrar Tá? O volume foi bacana Inclusive essa semana O volume não foi fraco Tá? Tá dentro do normal Tá? Tá na média Né? É... Papel interessante Papel interessante Tendência de alta clara Né? No diário a gente tem aqui Ó A 72 Representando a 21 Aqui Né? Bem interessante Dá até pra ter pego Ela aqui Ó Se aproximou muito 62 aqui Eu já teria catado Um pouquinho Então Eneve Tá, pessoal? Entrada Equatorial Eneve é minha favorita Do setor Eneve e Nel Vocês já vão ver porquê Equatorial Equatorial Olha Equatorial também Que bonita Só que Equatorial Tem um problema Equatorial é um papel Que não respeita muito bem A média 9,21 No semanal Vocês podem ver Ó Perde diversas vezes A 9,21 No semanal Fica de lado Aqui no 9,21 Ela não respeita Que nem as outras Você entendeu Qual que é a lógica Do negócio? Você tem que Entrar no papel E olhar Qual que é o padrão Que o papel segue Então aqui a gente Identifica que a média Que o papel É Entre aspas Respeita, né? É 72 no semanal Tá? Que no mensal Provavelmente é 21 Tá? No mensal 72 ela tem um valor De conversão Eu uso ela Pra representar 21 Do semanal No diário Tá? Então a gente tem Aqui na realidade Pessoal Um papel que respeita 72 Então a entrada Ela não estaria aqui Quer ver uma coisa? A entrada A entrada não estaria aqui Tá? Dá pra entrar aqui? Dá Tá? Mas a entrada Pra mim É perto dessa média Aqui Tá? Eu entraria no papel Perto dessa média Tá? Bom Equatorial Neoenergia Pessoal Papel que eu tô comprado Queria falar um pouquinho dele Tá? Novo na bolsa Tá o papel Olha lá Olha lá Opa Semanal Novo na bolsa Abriu agora em julho Então assim Já mostrou Que tá em tendência de alta Tá? Porque rompeu aqui um topo Tá? O volume ascendente Fez um novo movimento De expansão aqui Tá? E agora corrige Né? Ah, corrige Corrige pra onde? Olha lá Olha lá Presta atenção amigo Olha pra onde que corrigiu Tá aqui ó Retração 0.618 Tá? Então pra mim Quando o papel já começou a fazer esse padrão aqui ó Você tem que entrar no papel e ver o padrão que ele faz Eu já expliquei isso pra vocês Olha aqui ó O papel subiu e ficou lateral Quanto tempo ele ficou lateral? Aqui ó 19 dias Daí ativou E foi embora Tá? Mesma coisa aqui ó 14 dias Tá? Então na realidade ele teria mais alguns dias pra ficar lateral Tá? Mas olha o volume que entrou nele hoje Tá? Rompeu uma máxima Agora aqui ó A gente tinha máximas sem serem rompidas Tá? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ativou Ativou hoje na abertura Então entrou no papel Eu já vinha comprando esse papel aos poucos aqui Tá? Principalmente quando chegou aqui na 21 eu comprei bastante Tá? Por quê? Porque eu reconheci que esse padrão Tá? Tava se repetindo Tá? O padrão tava se repetindo Tá? Então eu comprei Então ao meu ver Tá? O papel tem tudo pra fazer uma nova expansão Se mostrou forte Tá? Subiu bem aqui Respeitou Tá? Fez só novas máximas Tá? Teve uma inside bar aqui ó Dá pra ter entrado aqui Tá? Muito bacana o papel Então a gente pode ver Olha lá Alvo em 24 e 50 Tá? Se cumprir aqui o 100% movimento Né? Vamos lá Então esse é meu papel junto com o Eneve Preferidos Tá? Vou até deixar em destaque aqui ó Preferidos Escolhi aqui ó Amarelo Aqui ó Preferidos Do setor de energia Tá? Ômega Muito interessante Ômega também Só que ômega vocês vão ver que tá um pouco esticado Tá? Ó lá ômega Ó ômega no semanal Tá esticado Isso aqui pessoal Que a gente chama de super tendência Tá? E é realmente uma super tendência Subiu aqui 51% em 60 dias É quase 1% ao dia Tá? Quase 1% ao dia de pregão Tá? Isso é uma super tendência E o papel tem que respirar Né? Vamos falar a verdade 9% longe 21% mais longe ainda Não tem compra Tá? O que dá pra fazer nesse papel É apostar Na continuação dessa super tendência E como é que apostaria nisso? Tem uma inside bar aqui ó Essa inside bar Tinha uma máxima Se não me engano foi rompida 31,20 Não Não foi rompida por 1 centavo Então quando fechar a semana Você traz o stop pra cá Pra máxima disso aqui 31,19 Tá? 31,19 Rompeu isso aqui Claro Se a semana fechar assim Né? Se desarmar aqui Acabou Se perder essa mínima aqui Do inside bar Mas se a semana fechar assim Eu traria A máxima aqui E entraria na ruptura Da inside bar Tá? No diário você vê que ela tem Um movimento interessante também Ó A gente tem um movimento de lateralização No diário Tá? Que já durou aqui ó Já tá durando 12 dias O último movimento durou 12 dias também Então a gente tem que ter Uma ruptura aqui Tá? Muito importante Que isso aconteça A 21 chegando aqui ó 21 chegando aqui Tá? Então Muita atenção Muita atenção Com essa 21 aqui no diário Tá? O papel parece respeitar isso aqui ó É a super tendência né? No semanal segue esticado Mas tem uma entrada Se você quiser arriscar Tá? Tem uma entrada Se você quiser arriscar Só que mantenha o stop Tá? É bem justo aqui Mantenha abaixo Essa consolidação Eu deixarei meu stop aqui ó Foi a mínima da consolidação 29,41 Então você deixaria com 29,40 Tá? É um papel Que não vai ter um líquido Vocês vão ver isso depois É... Bom O que mais nós temos aqui? Então Ômega é interessante também Então do setor de energia Tá? Me interessou Essas três Eneve, Nel e Ômega Tá? Depois eu vou fazer meu case Bom Cielo né? Agora Setor financeiro Pessoal Cielo Cielo três Segue em tendência de baixa Né? A gente já pode ver isso Pelo semanal Olha que linda a tendência de baixa dele Tá? Um papel que derreteu Derreteu esse ano na bolsa 2018 já veio caindo Esse ano caiu mais ainda Tá? Aonde que tá a entrada disso aqui? Tá? A entrada disso aqui meu amigo Tá aqui ó Aqui ó No rompimento disso aqui Isso aqui Isso aqui sinalizaria um pivô de alta No semanal Tá? Rompimento disso aqui Ó 8,35 Então tu traz isso aqui ó Pra 8,36 ó E coloca o alarme Pode comprar Se romper isso aqui Tá? Porque daí o papel Vira De tendência de baixa Ele vira pra alta Tá? Pivô de alta no semanal Extremamente poderoso esse padrão Por enquanto não tem o que fazer Tá? Não tem o que fazer Não tem mesmo o que fazer Volume baixo O volume aqui na compra Até que foi bacana Tá? Por isso que eu mantive esse papel Na minha lista Menos Apesar de ter tendência de baixo Tá? Porque eu quero ficar observando ele Qualquer rompimento eu quero pegar Nada a fazer então E se eu Tá? B3 SA3 Nossa bolsa Tá? Esse é um papel que Pra quem quer ficar exposto Ao Ibovespa Eu acho que tinha que comprar Esse papel aqui Porque ele praticamente Espelha o Ibovespa Tá? O Ibovespa sobe Ele sobe Tá? Então ele espelha o Ibovespa Esse papel Tem entrada no semanal Apesar de A21 tá pouco longe Tá? Mas tem entrada no semanal Sim Entrada no semanal Está aqui Tá? Você vê que o padrão dele Por que que tem entrada No semanal da 9? Porque você vê que o padrão dele É de respeitar a 9 Tá vendo? Ele tocou aqui ó Uma vez na 21 Tá? Desculpa Uma vez aqui Aqui não chegou a tocar na 21 Tá? Daria pra esperar a 21 chegar? Daria Se você É mais conservador Daria pra esperar a 21 chegar Tá? Mas se a bolsa subisse E papel sobe Tá? Ele tem um beta Bem grande com a bolsa Pra quem não sabe Beta É o Digamos o índice De correlação Entre um papel E o Ibovespa Vamos dar mais uma olhada Aqui B3 Então já foi Entrada está lá Rompimento da máxima BID Pessoal BID Uma das minhas favoritas No setor financeiro Estou compradaço nela E rio Rio muito Cada vez que ela sobe E tem gestor vendido Nela Tá? Bom pessoal BID É o seguinte BID Tendência de alta Maravilhosa Tá? Parece respeitar A 72 No diário Você pode ver Que é a 21 No semanal O que eu falei pra vocês Por que eu uso a 72 No diário Porque ela representa A 21 No semanal Você vê que ela tem Muita correlação Tá? Então eu gosto muito De usar a 72 No diário Pra Saber mais ou menos O ano que a 21 Está no semanal Eu só compraria Esse papel Tá pessoal BID Quando ela encostar Na 72 Por que isso? De novo Observem o ciclo Dos papéis Cada papel Tem a sua característica Eu já falei isso Pra vocês Tá? Qual a característica Da BID? Ela explode Tá? O papel explode E fica lateral Ah e quem que faz Ele explodir de novo? A 21 Olha aqui ó Power breakout 9 Fica lateral Chega A partir do momento Que a 21 Encosta aqui O papel explode Dá mais uma puxada De novo 90% Daí fica lateral Tá? Anda de lado Quem que dá O power breakout De novo? A 21 Explode Olha lá 150% Tá? Então espera Essa 21 Chegar Meu amigo Não tem o que fazer Ah mas tem um setup Armado no semanal Eu não entraria Um papel Que tá com a 21 No 15 Tá no 14 No 14 E tá negociando Tá? Em 20 Ou seja 6 reais Olha a distância Do papel Pra 21 30% 30% Tá? E só a 21 Tem o poder De anular Essa tendência Tá? O papel Ele vai perder A tendência A partir Que ele perder Essa 21 Tá? Perdeu a 21 Todo padrão Aqui ó Que ele vem respeitando É perdido também Isso que a gente chama De papel disruptivo Houve uma Uma perda da 21 Então a gente Vê que o padrão Foi quebrado E a gente sai do papel Tendência quebrada Tá? Mas por enquanto Tendência forte De alta É compra Tá? Só que eu esperaria A 21 chegar Tá? Ela cresce Aqui numa média Ó Ó 13,43 14 Ela cresce Numa média De quase 1 real Por semana Cerca de 70 80 centavos Por semana Tá? Então você vai ter que esperar Aqui Faça as contas Tá? 6 Faça as contas Vai mais umas 8 semanas Você vê que a última A última espera Aqui ó Ó A última espera Foi de 45 dias Mas foi curta Tá? Teve uma espera Que foi maior Aqui ó Cadê? Ó Que o papel subiu Astronzamente Astronzosamente Ó 102 dias Tá? Pode ser muito provável Que a gente Tenha um movimento De lateralização Até essa 21 Encostar E dar mais um impulso No papel Tá? Mas é uma tendência De alta forte É um case Que eu gosto Adoro o Banco Inter Esses caras Que querem short No Banco Inter São loucos Tá? Loucos Loucos Em dar short No papel Com uma tendência De alta Dessa Tá? Eu concordo Pode ser que Pela análise fundamentalista Eu não faço análise fundamentalista Mas eu entendo O que eles querem dizer Com o papel estar caro Tá? Mas a gente tem que entender Que esse papel é disruptivo Tá? Ele tem Uma Uma disrupção Por trás dele Que explica Toda essa alta Tá? É uma fintech É novo Tem um crescimento Absurdo Tá? E Lembre-se sempre O mercado Tá? Pode ficar irracional Por mais tempo Do que você pode ficar Solvente Ou seja Você pode acreditar Num case Banco Inter Tá caro Essa é a tua teoria Beleza Pode ser que esteja certo Mas o mercado Pode ficar irracional Por mais tempo Ou seja Banco Inter Pode continuar subindo Por mais tempo Tá? Do que Você ter dinheiro Tá? Ter financeiro Pra aguentar Levar um short squeeze Nesse papel Tá? Então eu ficaria de fora Do short Ficaria de fora também Da compra Esperaria essa 21 Tá? Que tá muito interessante Muito interessante mesmo Pessoal O BID Então já foi BIPAC Foi destaque Dessa semana BIPAC Teve aí Um escândalo De corrupção Depois o banco Desmentiu Depois mentiram De novo E tivemos Vovatividade Semanal lindo A tendência De semanal É linda De ser papel Quem pegou A faca caindo Se deu bem Aqui Tá? Chegou a levar Aqui O cara não pega No fundo O cara pega Próximo 30% Em uma semaninha Show de bola Show de bola Show de bola Tendência segue Tá? Vamos ver como é que vai fechar Essa semana De qualquer forma Se fechar assim Com esse martel Lindo Maravilhoso A gente traz Entrada Pra cá Tá? Pode ver que nem Acho que a 9 Caiu Não 56 7 9 56 6 7 É Caiu a 9 Mas mesmo assim Mas mesmo assim Eu deixaria Esse setup Armado Não fechou a semana Ainda Se fechar com esse martel A gente traz Pra cá A entrada Semana que vem Rompeu Dá pra entrar Na compra O problema é que o stop Fica caro O stop fica bem caro O stop fica bem caro Então O que que eu faria? Eu deixaria o stop Abaixo desse candle Aqui 55 e 60 55 e 60 Isso Eu deixaria ali Pra você apostar Num martel Com essa magnitude Você aposta Não só no movimento de alta Mas no movimento de alta Explosivo Movimento de alta Que forme aqui Um baita de um candle Aqui Comprador Tá? Um baita de um candle Comprador Aqui Que rompe isso aqui Com volume Tá? Entrando Tá? Porque a maioria dos bancos Saiu desse papel Quem segurou esse papel Foi o próprio BTG Tá? O próprio BTG Segurou esse papel O próprio banco Segurou as ações dele Tá? Porque o que teve de gringo Vendendo isso aqui Eu tava olhando essa semana É surreal Então BIPAC Tá? BIPAC BID BID Eu gosto muito Vou deixar marcado aqui BIPAC Tá? Ainda sigo Mais ou menos BIPAM Outro também Que sofreu um pouquinho Um pouquinho não Sofreu bastante Se não me engano Foi uma queda de 40% Quer ver uma coisa? Semanal Ó lá o semanal dele Ó lá quem tá aqui Quem que tá aqui? Medi de 21 Meu amigo Mesma coisa Tinha dado uma compra Aqui no rompimento Tá? Eu arrisquei essa compra Mas não devia ter arriscado Tá? Fugir do meu setup Por quê? Fugir do meu plano de trade Por quê? Porque o ano que é 9 Tava esticado O ano que é 21 Tava 21 tava aqui Distrito do papel 30% Tá louco Tá louco A verdade foi aqui 40% E não deu outro O papel corrigiu O papel tem que corrigir Tá? Os papéis não sobem Pra sempre Tá? Por enquanto A tendência de alta Tá? Não me engano Teve um caos de venda Nesse papel Tá? Mas Se você acredita Que a tendência de alta Continua Tá? E eu acredito O papel caiu muito Eu deixaria a entrada Se fechar a semana Assim Traia a entrada pra cá Tá? Rompeu aqui Dá pra entrar Stop Ficaria aqui embaixo Tá? Eu deixaria o stop Na verdade Um centavo Abaixo da 21 Só que é o seguinte Tem um problema Nesse papel O volume nas vendas Aumentou muito 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 É um negócio A Se considerar Antes de entrar Nesse papel Tá? Não era assim antes Não era assim antes Mas Tá? É um papel De tendência de alta De tendência de alta Linda Digas de passagem Tá? Se a gente considerar Um movimento aqui Lateral Entre aspas A gente teve aqui 60 dias E aqui a gente teve 65 dias Igual 60 dias 65 dias Então pode ser Que uma explosão Esteja próxima Tá? Repito Repare os padrões De papel Olha quem segura ele A 21 segura no semanal Então quem segura ela no diário 72 E olha a 72 Tá doadinho ali Antecipa um pouco a 21 Tá? Tá segurando o papel aqui Eu prestaria atenção nesse papel Tá? Prestaria atenção A entrada dele tá aqui Tá aqui a entrada dele Caiu muito Caiu aqui Caiu aqui Chegou a cair Quase 40% Tá? É muita coisa Tá? Tem a 21 aqui Que é uma barreira Tá interessante Tá interessante Gostei Gostei bastante Do queijo Tá? IRB Pessoal Nossa seguradora Predileta aí Né? Fortíssima Fortíssima Olha que lindo Que ano de hoje Fortíssima Subiu quanto? 4,5% Olha o semanal dela Meu amigo Olha o semanal dela Olha o PC Cara Olha o PCzinho De compra aqui Tá? Olha lá Que coisa maravilhosa Formando ombro cabeça A ombro aqui Tá? Não é muito simétrico Mas mesmo assim A entrada Não tem entrada nesse papel Tá? A entrada foi aqui Nesse candle aqui De ignição Nessa barra de ignição Aqui Tá? Não tem entrada Que dá pra fazer Antecipar uma entrada aqui Aqui pode ser Que tenha uma entrada Mas mesmo assim Eu não entraria Eu esperaria uma correção Tá? Pra 9 no caso Olha o padrão Que ele vem sempre Sempre a 9 Tá? Primeiro toque na 21 Foi agora Então IRB Tá? Sula Sula, tá? Sul América Esse é outro também Que é bonito Olha a tendência alta Linda, linda A tendência de alta Tá? Não tem entrada Por enquanto Já foi, né? Já foi o papel Esperaria corrigir Ou pra 9 Ou pra 21 Olha o que ele toca Sempre a 21 Então eu esperaria Uma entrada na 21 Tá? Na 21 PSSA 3 Porto Seguro Se não me engano Tem uma consolidação Em topo É, é esse aqui mesmo Consolidação Em topo 72 Chegando no Semanal Tá? Chegando no Semanal Tem uma consolidação Olha que tá a entrada Aqui em cima Rompeu aqui Tá? No mensal Provavelmente deve estar Mais interessante ainda Ela Mensal A 21 Tá chegando Tá vendo? 72 E 21 Pessoal Sempre assim Tá? 72 Semanal A 21 Mensal Volume Março Aqui, né? Esse mês Mesmo assim A entrada Tá lá em cima Tá? Lá em cima A entrada WIS Pessoal WIS Corretagem De seguros Ó Tá fraco O papel Tá bem fraco Mas tem um PC Armado aqui Tá aqui PC armado Dá pra tentar Entrar aqui Tá? Mesmo assim Volume Meio baixo Não gosto muito Tá? Mas quem quiser Dá pra entrar Tem que entrar Volume Tá? Tem que entrar Volume No papel Papel não anda Sem volume Ainda mais Esse aqui Que tem a liquidez Das melhores Das melhores Então WIS Ótimo Setor Setor agora De consumo Não cíclico Tá? Setor de carne Aqui, né? Frigoríficos E Natura BRFS3 BRFS3 Uma das ações Que eu mais Gosto na bolsa Tá? Tô esperando Ela corrigir Pra entrar Com ela Entrar nela Comprado Tá? Ó lá o semanal Dela Que lindo 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 Semanal Dela Lindo Porém Uma correção Da 21 Seria mais Interessante Mas esse aqui Eu entraria Na 9 Eu entraria Na 9 Tá? O papel Tá forte Tá bem Forte Olha só O volume Tá? Pode comparar Com o volume Aqui embaixo Não tinha volume Praticamente Esse papel Surgiu um volume Monstruoso Tá? Então Eu esperaria Mais uma semana Pra entrar Nesse papel Mas Se romper Aqui É compra Tá? Ainda mais Com um candle Desse aqui Tá? É compra É compra Ó Quatro semanas lateral Três por enquanto Tá? E foi 15 dias Dez dias Né? Tem que vir mais um candle Aqui Essa 9 Tem que se aproximar Pra gente marcar A máxima Rompeu É compra Tá? Por enquanto Tá aqui a entrada Beleza? Então Brasil Foods Me interessa Muito JBS Também Sensacional Esse papel Que eu Ganhei de dinheiro Com esse papel Sensacional Sensacional Olha a tendência No semanal Isso É um papel Que você quer operar Isso Esse é o papel Perfeito Pra você operar É isso aí Cara É isso aí Tendência Tendência Expansão Retração Expansão Retração Quanto que ele Retrai? 19% Quanto que ele Retrai? 19% Opa Tem um padrão Aqui Não concordam? Quanto que já Retraiu? 12 Tem mais Pra retrair Fora que não encostou Nessa 21 Aqui Subiu Sem encostar Na 21 Subiu 45 Subiu 90 É óbvio Não fez a A retração Completa Aqui Na 21 Tem que fazer Tá? Fico ligado Nesse papel Você vê que o papel Tá forte Não deixaram Nem ele vir na 21 Já compraram ele Ó o volume De compra Aqui ó Ó o volume Ó o volume Masso De compra Tá? Isso aqui é instituição Pessoal Instituição entrando Papel Carregando papel Muito bacana Tá? Não interessa também Só que tem que esperar Corrigir Tem que esperar O papel corrigir Bife Bife Nerva Papel que tá De lado Olha lá o semanal dele De lado Tá? Porém entrou compra Entrou compra Essa semana Chegou a subir quanto? 6% Tem compra aqui Já ativou Inclusive Ó Máximo 8,49 Qual que foi a máxima aqui? 8,55 Ativou Tem uma compra Nesse papel Com a 21 Power Breakout Ó pessoal Power Breakout Setor de carne Setor forte Tá? Só que tem que entrar Mais volume Não gostei do volume Aqui Tá? De qualquer forma Ativou Tá? Stop fica aqui embaixo É... Natura Tá? Natura 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 Fortíssimo Fortíssimo Também Esse ativo Olha lá Mais uma puxada Né? Olha o que ele veio No semanal 21 Ó 21 Já foi entrada Né? Aqui ele vem chegando a 21 Foi na 21 Ah mas aqui ele ficou lateral Aqui é o lateral Né? Seguiu 5% Aqui tem uma entrada Tá? Foi entrada aqui Quem pegou 4% Consumo cíclico agora Pessoal Lojas Marisa Amar 3 Amar 3 Vamos ver Ó lá Ó lá Lindo PCzinho Semanal Em cima de um suporte Média 9 Média 9 ou 9 aqui 21 aqui embaixo Viu testar Tá? Se fechar a semana assim Marca a máxima Nesse martelinho aqui O ideal é que fechasse Com um corpo maior E com um pouco mais de volume Tá? Mas acho pouco provável Estamos na quinta-feira Amanhã Tem sexta-feira E bem acaba a semana De qualquer forma Dá pra tentar uma compra Tá? Deixa eu ver como é que tá O diário dela 71 71 É 72 Aqui ó 72 Tá vendo? O que que é o jogo? 8% É Dá pra tentar uma compra Só que tá fraco Tá fraco Tá? Tem que entrar mais volume Pessoal Tem muito ativo É Dando compra Só que com pouco volume Tá? Isso que eu não tô gostando Opa Não é esse aqui Eu quero ficar de olho HGTX HGTX3 Esse aqui eu tomei um fuminho com ela Não gostei cara Tomei um fumo que eu não gostei com esse papel De qualquer forma tem uma entrada aqui no semanal Tá vendo? Só que tinha que entrar mais volume Tá vendo? Mais um sem volume Tá vendo? Não tô gostando Qualquer forma se fechar assim Traz entrada pra cá Tá? Só que Olha Essa barra que eu gostei Que eu comprei aqui Comprei aqui uma semana depois da barra Comprei aqui na verdade Desculpa No rompimento No rompimento que eu comprei Eu vendi aqui depois Por aqui Tá? É... Dá pra avaliar Entrar de novo Tá? Mas Papel que já era pra ter andado Não andou Já fico meio assim Vômito abaixo Fica de olho Tá? De repente vai em cima Rompendo aquele topo Dá pra entrar Alpargatas Alpa 4 Cadê? Cadê? Porra Opa 4 Aí Já foi, né? Já foi Dá pra ver pelo diário Que já foi Não tem entrada nesse papel Não vão entrar nesse papel Não tem entrada Tá? Estica daço Estica daço Tem que esperar uma correção Tá? Ah, mas não sei o que Hora que tá 21 Hora que tá 9 Tá esticado Tá esticado Stop fica caro Mesmo com o rompimento Dessa máxima Dessa semana aqui Stop fica caro 10% Eu não gosto Tá? Bitol Bitol tá interessante Tá vendo? Ó lá Bitol Volum máximo na compra, né? A gente pode ver Tá no diário já Semanal É aquele 9.1 Lá embaixo Ó Esse setup aqui Lá embaixo Deixa eu ver onde foi Aqui, ó Aqui Já tá carregando lucro de 35% Bacana Barra de ativação Aqui Tá interessante isso aqui Mas não tem compra, pessoal Não tem compra Já foi a compra Tá? Já foi Centauro Centauro Puta Essa aqui é nova E tá legal Tá muito bacana Muito legal Muito legal Esse papel Ó 10% Essa semana, né? Você tem que esperar Esperar agora Uma inside bar Alguma coisa assim Tá? A compra já foi Já foi a comprinha Tá? Foi aqui a compra Nesse rompimento Quem quiser Podia ter pego aqui, né? Nesse rompimento aqui Né? Ou podia ter pego aqui 9 Já foi a compra, tá? Ó o volume aqui na compra Ó Olha aqui o volume Deixa eu voltar lá Ó o volume na compra Isso aqui que tem que começar a aparecer Nos papéis Na semana que vem Tá? Ou amanhã Volume na compra Tá vendo? Isso aqui confirmou O movimento de alta Tá muito interessante Eu quero ficar de olho Nesse papel aqui Ainda mais papel novo Eu tô de olho Em papel novo na bolsa LK Volca América Tendência de alta Forte também Quer ver? Fortíssima Tá? Ó o PC lá Ó Você pode ver que ele respeita 9 Tá? Respeita 9 Ah encostou na 21 É Encostou Mas mesmo assim Respeitou nós diversas vezes Tem uma entrada aqui Tem uma entrada aqui nesse papel Tá? Se fechar a semana assim Ela tá aqui a entrada Se fechar a semana assim Tá aqui a entrada A gente abaixa Vem pra cá a entrada Então Vou com a América Bacana Vou com a América Tá? Mas Tem melhores ainda aqui Quer ver? Localiza Tem a localiza Localiza Veio forte hoje Olha que tá aqui 2,5% Subiu forte hoje Rompeu aqui A localiza Tá com volume Olha o volume na localiza Isso aqui que tem que começar A aparecer nos papéis Tá vendo? Olha o semanal da localiza Ó Também De lado Tá? De lado Rompendo aqui Rompeu a marcha Já ativou Tá? Ativou Entrou esse tópico aqui embaixo Aqui embaixo Tá na mínima aqui Ó 42,61 Com a 42,60 Movidas pessoal Finalmente Papel Papel que eu também estou comprado Movidas 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 Não gostei do diário dela hoje Barrou aqui nas médias Tá sem volume Isso eu não gostei do diário dela Tá? Não achei bacana Porém No semanal tá muito interessante Não tem como negar Tá? Eu estou comprado nela Antecipei aqui Tá? Já trouxe o meu stop Pro ponto de compra Tá? Só que o papel tem que andar A entrada tá aqui Tá? A entrada tá aqui nos 15,72 15,70 e pouco Deixa eu ver 15,76 Se fechar a semana assim Entraria a entrada pra cá Próxima semana rompeu Entrou Stop fica lá embaixo Tá? Uma coisa que eu queria ressaltar aqui Pessoal Eu acho legal Quando o papel começa a andar 5,6% Eu acho interessante você vender É... Vender não Desculpa Você trazer o teu stop Pro ponto de entrada Tá? Por quê? Porque assim Se tudo der errado Na pior das hipóteses E é uma puta de uma baixa Tá? A bolsa despencou O papel despencou Tá? Tá lá teu ponto de compra Você sai no 0 a 0 Preserva teu capital Tá? Eu acho que isso é o mais importante Até eu tava conversando com um amigo ontem Ele falou Cara O importante é você preservar teu capital Depois você pensa em ganhar Tá? A bolsa é isso aí Eu concordo com ele Tá? Concordo com ele Inclusive esse amigo meu me ensinou muita coisa Ontem, inclusive MRV Setor de construção, pessoal Setor de construção Vocês vão ver que o setor tá esticado Esticado MRV não MRV tá boa Olha o volume massa Olha o volume massa, pessoal Olha o volume massa, MRV Olha que show Que show Se fechar assim Traz o estoque pra cá Tá? Pô, massa Show de bola Tá? Show de bola Mas esse é o único papel do setor de construção Que não tá esticado Quer ver uma coisa? Olha o MRV me interessa Tá? Me interessa o MRV Tende não tá esticado também Desculpa, pessoal São dois, então O resto é esticado Quer ver? Tende não tá esticado também Semanal Semanal Olha lá Tende também Tá com um belo martelo aqui, né? Um belo martelinho Dá pra trazer pra cá Veio testar 21 lá Tá bem bacana Chegou uma distância bem curta 21, 4% Se fechar assim Traz a entrada pra cá Rompeu e compra Cirela Então aqui começa Os papéis meio esticados Você vê os papéis um pouco esticados Em relação ao semanal Olha 21 de Itá Tá longe Cirela Você vê que na última Eles ficaram bem laterais Teve uma lateralização No setor inteiro E depois Subiu De qualquer forma Eu ainda esperaria Essa 21 Nos seguintes papéis Cirela Direcional também Que é a mesma coisa Direcional está esticado Se não me engano Olha lá Também Direcional está um pouco esticado Você vê que a 21 Encosta nesses papéis E daí o papel sobe Direcional está esticado Trisul, pessoal Esse papel aqui Olha Na minha opinião Acho que hoje em dia O melhor papel da bolsa Ela e Banco Inter É fenomenal Eu nunca vi um negócio desse Lembro da época De Magazine Luiza Olha só isso Não para Não para Todo dia Subindo, subindo, subindo Quem me dera Pegar esse papel Tá No semanal Que perde uma 21 Olha só quem pegou Carregando lucro De 150% Tá em 95 dias Sabe o que é isso, cara É absurdo Isso Olha o volume do papel Tá No que corrigir Eu quero pegar esse papel Tá Esse papel aqui Eu vou marcar ele Aqui, ó Vermelho Tô louco por esse papel Se ele corrigir, né Papel que vai subindo Assim com a 9 E não para Mas acredito que uma hora Ou outra Vem uma correção Sim, tem que vir Even, né Even Olha lá Setor de construção Esticadaço Olha que tá a 21, cara Não dá, não dá Esquece Papel desse Eu não entro Tá Não entro Já tomei fumo assim, tá Entrando em papel Que a 9 tava bonitinha A 21 tava lá embaixo O papel não sobe, cara Só se tiver muita força Essa aqui que tá mais esticada Quer dizer, ó EZTC3 EZTEC Ora lá Esticadaço, tá Cadê o semanal, porra Tava no semanal, bobão Aí, ó Olha só isso Nem a 9 chegou nela, tá Nem a 9 Ainda continuou subindo Como é que pode O negócio deles Uma hora tem que Uma hora tem que Corrigir esse papel Não sobe muito mais Que isso, não Tá Uma hora tem que Corrigir pra essas médias Aqui, pelo menos Pra 9 Ficar lateral Um pouco Fazer uma inside bar Tá É JHSF3 Interessante também Estão dando uma olhada Aí, pessoal Tive que pausar o vídeo De novo Interfone Interfone tocou JHSF Abriu com gap Hoje Bacana Voluminho legal Olha lá 2% Chegou a subir Semanal dela Que tá bem interessante Martelão Martelou aqui em cima Da 9 O que é engraçado É que essa 21 Ainda tá um pouco longe Tá Não tá Não tá me apetecendo Tá Mas Dá pra tentar Uma entrada aqui Na minha opinião Tá Ela entraria aqui Ó Opinion de máxima Tá Opinion de máxima É isso aí É isso aí Até porque o diário dela Tá consolidado Se ele Insistir na venda Aqui com esse Queno de dúvida Tá Ele provavelmente não vai romper a máxima aqui Tá Ele vai abrir já Caindo Tá Normalmente é isso que os papéis fazem Né Ó Por exemplo Tem um queno de dúvida aqui Ó Ó Abre caindo já Né Enfim pessoal Então Aqui JHS já foi Via varejo Via varejo Via varejo É Via varejo também Olha lá Subindo aqui Tá 4% Hoje Bacana Semanal Como é que estamos Ó Semanal Ó Ativou já Via varejo ativou um setup no semanal Hoje Ó Olha lá A entrada estava aqui Tá Rompeu Ativou Olha que tá o stop Aqui embaixo Aqui embaixo Tá O que eu não gostei De novo Volume Ó Sem volume Tá Tinha que ter entrado um pouco mais de volume Tá Abaixo da média Volume Aqui É Isso Eles estão me deixando preocupado Cara Muito papel Assim Tem que entrar o volume Nessa nossa bolsa Aí Tá Magazine Luiza Tá Magazine Luiza Magazine Luiza Magazine Luiza Tá interessante Quer ver uma coisa Tá bem interessante Magazine Luiza Se ela carregar Pôr no papel Carregar Aí Olha lá Magazine Luiza 9.1 No diário Tá 9.1 No diário Hoje Diário com volume Isso sim é setup Tá vendo Ó Semanal com volume Também Acima da média Tá Rompeu aqui Dá pra tentar uma compra Impressionante como esse papel Respeita a média de 9 Ignora 21 Tá É muita força compradora É muita força compradora mesmo Chegou a subir aqui 90% e 55% Realmente é uma paulada Cara Essa Magazine Luiza é um negócio de doido Se a compra A compra tá A compra aqui Tá aqui Tá Mas eu acho loucura Ela bater isso aqui amanhã Apesar de não ser Tanta loucura Deixa eu ver Quanto que Quanto que tá aqui É Não Não é tanta loucura não Ela pode dar compra amanhã Tá Se a nossa bolsa subir 2,40 Pra ela Isso ainda é nada Tá Então A entrada fica aqui Se não romper Sexta-feira A gente abaixa a entrada Semana que vem Rompeu Entrou Stop fica meio caro Tá Deixa eu ver como que subiu Aqui 10% Stop tá bem caro Bem caro Mas se você tiver Um gerenciamento de risco legal Tá Entrar com Uma parte do teu capital Tá É Ficaria bacana Tá Tem que sempre Medir Tá De forma que Uma operação Não pode Você não pode arriscar mais Do que 1,5 2% do teu capital total Tá Essa é regra Mais ou menos Tá Mas existem variações Tá Depende muito do Do cenário Mas é assim que eu Que eu opero Então o Magazine Wisa tá interessante Vou até marcar aqui O papel que eu gosto Unicasas Esse papel não tem liquidez Tá pessoal Liquidez baixa Mas Tá muito interessante Eu vou mostrar por que Semanal Olha lá Semanal Vem de uma tendência De baixa Tá Típico Papel que eu gosto 9,21 9,21 Ficou lateral Por muito tempo E agora rompeu Essa consolidação Aqui Tá vendo Rompeu uma consolidação Importante Com um volume alto Tá Em relação A consolidação Aqui ficou 2 anos Lateral 3 anos E agora rompeu Essa lateralização Tá fazendo um pullback Pra cá Pullback A entrada Na realidade Ela tá aqui Entrada Mas é um papel Que tem que tomar cuidado Tá Você vê que tem Bastante estorbe Bastante violinado Um papel que não tem liquidez Tá Liquidez baixa A liquidez baixa Eu havia comentado com vocês Eu fiquei Eu fiquei De explicar Qual que é a regra Mais ou menos A regra Pessoal Ela não é regra Mas é É mais Questão de bom senso Tá Você não vai entrar Com uma posição De 500 mil reais Num papel Que tem volume Negociado diariamente É 1 milhão 2 milhões Tá Você não vai Ser responsável Por metade do volume Naquele dia Tá Isso é loucura Tá Além de você Comprar E levar o preço Lá pra cima Você fica Totalmente É Você fica Totalmente A mercê Né Do Das raposas Tá Do pessoal Que faz Operação de curto prazo E vai querer Tirar da operação Tá Vão jogar o preço Lá pra baixo Vão começar a vender Tá Porque quando você Compra a mercado Uma posição 500 mil reais Por exemplo Tá É O preço vai lá Pra cima Num papel Como esse Tá Sem liquidez Acredite Já aconteceu Comigo Tá Já aconteceu De eu abrir Uma posição grande Num papel Sem liquidez Não sem liquidez Mas com liquidez baixa Tá E eu levei o preço Lá pra cima Me minaram Me minaram Depois Jogaram o preço Lá pra baixo Já fiquei Em desvantagem Tá Então O ideal É você entrar Aos poucos Se você for Entrar um pouco Maior Nesse papel Mas nunca Passar muito Tá De 3 4 5 5 No máximo Por cento Do volume diário Negociado Tem que ser O tamanho Da posição Tá Então se o papel Tem 2 milhões Por exemplo A posição máxima É 5% disso Ou seja 100 mil Tá Essa É A lógica Do negócio Tá Essa é a lógica Bom Então eu já mostrei Pra vocês Minhas casas Mas então O mensal Dela também Tá bacana Quer ver Olha lá O mensal Então a gente teve Um rompimento Aqui do mês Né A gente teve Um rompimento A tendência de baixa Né Então a gente Vendo um processo De lateralização Rompeu aqui Que era a primeira resistência Rompeu a segunda E agora Fazendo um pullback Tá Olha o volume De rompimento Ó Forte Tá acima da média Bem acima da média Quase o triplo Aqui Então Isso confirma Um pouco o movimento Mas é aquela coisa Papel sem liquidez Tudo pode acontecer Fez o pullback Pra cá Tá A entrada No caso Mensal Ficaria aqui No semanal Naquele ponto Que eu disse lá Tá Aqui ó Aqui tá Stop curto Tá Lembrando Papel sem liquidez Pessoal Stop curto Stop curto Fica aqui embaixo Stop Tá Seria uma operação Arrojada Tá Risco alto De qualquer forma Se der certo Também o retorno É magnífico Você pode ver O papel subiu Em menos de 50 dias 120% Então Realmente Eu acho que vale a pena Você correr um risco De 8% Em um capital pequeno Pra tentar dobrar Ele É quase É mais de 1 pra 10 Isso De taxa de risco Retorno Então A meu ver Tá interessante Também Só tem que tomar cuidado Pessoal Setor Bens industriais Tá Começar com logística Aqui Rumo Tá Anfiteando Do grupo Que eu Participo Olha lá Rumo Bateu Na 72 Começou a subir Já entregou 7% É espetacular Isso Codeira 62 E Não deu outro Foi a 21 Lá no semanal Tem compra na Rumo Tem compra na Rumo Apesar de a compra Forte dela Ser próxima A 72 No semanal Tá Você pode ver aqui Mas Tá Tem uma comprinha Armada aqui Tá Stop Fica lá embaixo Embaixo Na mínima Aqui desse Candle Tá Então 21 16 21 15 Cai fora Rumo Já foi Tá É Rlog Pessoal Rlog 3 Ó Tá vendo como os setores andam Da mesma forma Mesma coisa Rlog Tá Mesma coisa Comprinha mais cima Stop lá embaixo Tá Tegma Pessoal Tegma 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 Outra de logística Mesma coisa Provavelmente Mesma coisa Mesma coisa Tá Mesma coisa Comprinha Stop lá embaixo Tá JSLG3 Papel que eu tô de olho Tô comprado Tá Acredito muito Tem fundamento Olha lá Que coisa mais linda Olha lá Olha lá Olha o semanal O que falta Só que me deixa estressado É a porra do volume Não tem volume Isso me deixa estressado Tá Mas não deu outra Né 72 72 Né Então bateu na 72 Que equivale a 21 No semanal Subiu Tá Subiu Só que ainda não ativou O PC Aqui da semana passada Tá Precisaria subir Mais um pouquinho Aqui Precisaria subir Mais 2% 2,78 Tá Hoje eu achei Que o desempenho De Alfa Foi fraco Tá Em relação Em Bovespa Bovespa subiu 2,30 Tá E ela subiu Aqui Cadê Esse aqui é o semanal Né Diário E ela subiu Aqui Caiu Né 0,35 Então Normalmente ela tem um beta Positivo Um beta alto Que o Bovespa Mas Dessa vez parece que Deixou a desejar De qualquer forma Pessoal Tá armado Tá Papel de tendência de alta Clara Comportado Eu fiz um vídeo sobre ela Tá Recomendo que se você se interessa Você Você dê uma olhadinha lá Tá bem legal Loguinho Tá Loguinho 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 É Loguinho Deixou um pouco a desejar Com esse candle aqui Né No rompimento 9,21 Esticadas Tá Não gosto disso Não gosto Não gosto Não gosto As 9,21 Esticadas desse jeito Tá Não gosto Pra mim não tem compra Nada desse papel aqui Gol Pessoal Gol 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 Tem cima da 21 Um case que eu gosto Papel volátil Cada puxada dela também Sobe 100 120% Tá Entradinha tá ali Se fechar a semana assim Dá pra baixar Tá Gosto de gol Home Home 3 Home Ó lá Homezinha também Hoje Formou um movimento bacana Ó Em cima da 21 Já ativou Tá Ativou 13,48 13,50 Ativou agora Tá Agora Só que sem volume Tá Preocupante Sem volume Kepler Ah Eu não gosto Papel assim Eu não gosto Papel assim De badinha Assim Mas quem quiser Tem uma compra Que foi ativada Já também Já ativou O setup Tá vendo Rompeu a máxima Aqui Stop Tá aqui embaixo Mills Pessoal Mills 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 3 Olha só Que movimento bacana Só que sem volume Quem assusta Cara TSI Bacana Né Superação Aqui É compra Por enquanto A entrada tá aqui Fechou a semana Desse jeito Traz pra cá Santos Brasil Opa Linda a tendência No diário Linda 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 a tendência No diário Só que ela Sofreu Hein Aqui Quem segurou Foi 72 Aqui De qualquer forma Semanal Esticada Não tem entrada 9,21 Não tem entrada Setor de saúde ADL É Raedrogasil Ó Teve um candle De ativação Aqui ó Tá No diário Porém É rompeu a máxima Aqui né Deixa eu ver 93,80 93,99 É Rompeu Tá Rompeu A Máxima Semanal Deixa eu ver É No semanal Tem um setup Zinho né Inclusive ativou Já 3% Tem que fazer Debil Tá Lento Esse computador Cara Debil 33 É Esse papel Não dá né Cara Não dá Já era pra ter ido Semanal Ativou Mas devolveu Tudo Tá sem força Ó Vume na venda Quem entrou Aqui acho que já Caiu fora Pra mim Esse papel Só dá entrada Lá em cima Daí rompe Essa Essa 72 Caindo Aqui no semanal Daí viraria Mesmo a tendência Tá Mas por enquanto Eu ficaria de fora Já levei um pum Nesse papel Você não tem ideia Happy Vidas Happy Vidas Opa Olha lá Ativando Com volumaço Volumaço Semanal Semanal esticado Infelizmente Infelizmente Semanal esticado Pra mim Não tem compra Imposition O FSA3 Ouro fino Interessante Olha o padrão Repare no padrão 108 dias Até agora foi 25 dias Ah Pode demorar menos Claro Mas tem que esperar Um candle desse Assim Um candle desse Que suba mais Do que A média De candles Que ficam laterais Com sombra Você precisa de um candle Robusto Com corpo Daí daria a entrada Tá vendo Aqui foi assim E provavelmente vai ser assim Aqui também Tem que esperar Tem que esperar Mas já corrigiu bastante Chegou na 21 Aqui no semanal Tá bacana Tá pessoal Mas eu esperaria um candle Assim Porque ele pode muito bem Esse papel é traiçoeiro Ele pode muito bem Romper essa máxima E deixar mais um candle Desses assim Mais um desse Mais um desse Então eu esperaria Um candle mais robusto Um fechamento robusto Tá Você pode pegar um stop maior 9% Mas ao mesmo tempo Você Ter o risco De da operação Dar certo Na verdade A probabilidade Da operação Dar certo Fica maior Tá Então Sempre observar Pessoal Aqui o que eu falo Os padrões Os padrões dos papéis Tá Cada papel tem Suas características Cada papel tem 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 Sua maneira De se comportar Opa Então já foi Notre Dame Intermédica GNDi Caramba GNDi 3 GNDi 3 Puta cara Semanal deve estar esticado Quer ver? É Esticadão Semanal A entrada foi aqui 33 Teve mais uma entrada aqui Sem sidebar 23 Tem que esperar Aqui uma lateralização Ou uma correção O padrão dele É lateralizar Tá vendo? Até 21 Até a 9 Encostar Deve ter uma entrada Mas por enquanto Nada Caramba Cara Esse negócio Tá me enchendo o saco Aqui Esquia Tá pessoal Oh caramba De novo Esquia 3 É Semanal Devo Já foi né pessoal Já foi Foi aqui 22% Volumaço Já foi Papel andou Não tem o que fazer Infelizmente eu perdi Essa também Tots Por isso que é importante É acompanhar Pessoal Sempre acompanhando Tots Sempre colocando os alertas Tots Tá interessante Quer ver no semanal Olha lá Tots Tá interessante Uma comprinha Pra semana que vem Ó A entrada Tá aqui Por enquanto Fechou a semana Desse jeito Traz pra cá Tá Rompeu Compra E ó As barronas Dela 15% 11% 10% Tá Então Ela costuma ser Bastante explosiva Ali Também é aquela coisa Deixa a barra E depois lateraliza Até a média 9 Chegar Daí Vai de novo Esse é o padrão Vou colocar aqui Isso aqui não interessa Pose 3 Opa Segue papel sem liquidez Tá pessoal Cuidado Olha o volume maço Olha o volume maço Tomar cuidado Sem liquidez não Liquidez média Até que tem liquidez Esse negócio Semanal A entrada Tá aqui Já correu 3 Até dá tempo De pegar Só que deu stop Fica caro 13% De stop É caro Tem que entrar com pouco Tá pessoal Gerenciamento de risco É aquela coisa que eu expliquei 1,5 A 2% Você nunca pode arriscar Do teu capital total Numa só única operação Tá Então tem que dividir Teu capital De uma forma Que esse 1,5 Se encaixe Tá Interessante Esse aqui E Oh caramba Aqui Pamã agora Tá Paranapanema Ativou Só que não gostei Do volume Tá vendo como O papel não anda Quando não tem volume Ó Cuidado Cara Volume Diz muita coisa Do papel Tá Diz o interesse Dos compradores Tá aqui ó 16,31 Tá Por enquanto Tem que fazer Daria pra entrar aqui Ó No rompimento Disso aqui Tá vendo 44,88 Só que daí Deixaria o stop Abaixo dessa mínima Aqui também Eu acho importante 37,20 Cuidado Tá Papel traiçoeiro Prio 3 Petro Rio Petro Rio Interessantíssima Ó 72 Ó Que salvou ela No diário Tá vendo 70 Não 72 Não Foi a 200 Cara Foi a 200 Que salvou ela É Meu amigo É isso aí Petro Rio Pode estar Pra dar Mais uma Pernada Naquelas Tá Olha lá 72 Aqui TSI Se o volume Tivesse um pouquinho Maior Seria mais interessante Mas de qualquer forma Tem um TSI bacana Aqui na Primo Semanal 72 Ela perdeu a 9 Perdeu a 21 Mas olha aqui A última vez Quem salvou Aqui nessa correção Zona aqui Com o petróleo Desabando Quem salvou Foi 72 72 Tá salvando Aqui de novo Dá pra tentar Dá pra tentar Uma compra Como é que é o stop Aqui ó 15% Aí acabam né Com a nossa brincadeira 14% Cuidado tá Stop curto Pessoal Stop Stop curto Stop longo Pessoal Tá Mesma coisa Gerenciamento de risco Gerenciamento de risco Se for tentar Entra com pouco Pô Aqui ó Interessante Vamos ver se eu arrisco Eu tava comprado nesse papel Também levei um fumo nesse papel E oi né Oi também Acredito no case né Acredito que essa empresa Talvez não vá a falência Então a gente segue acompanhando Mas eu não Por enquanto me meto Estava comprado Tá Estava comprado Daí perdeu aqui Eu não aguentei Me livrei da minha posição Eu tinha uma Uma aposta Com um amigo meu aí Que Que eu ia deixar o dinheiro parado lá Até a empresa se recuperar Não aguentei cara Quando eu vi Essa perda aqui Essa barrona Eu falei Não meu amigo Eu vou vender esse negócio Daí Vendi com prejuízo né Prejuízo grande inclusive Daí comecei A vender né Cheguei a cobrir ela Quando que eu cobri ela Eu cobri ela aqui ó Cobri ela aqui Né Quando Quando Rompeu aqui Não Não foi aqui Não foi tão recente Quando que eu cobri ela Pô Acho que foi aqui ó Rompimento de máximo É É Rompimento de máximo Foi aqui ó Comprei a máxima Cobri a venda Tá Pessoal Pra encerrar Tá Pra encerrar Eu vou comentar Um pouquinho do Ibovespa Tá Considerações aí Nesta quinta-feira Pessoal Por enquanto Tá Não quero desanimar ninguém Mas por enquanto Isso aqui que ocorreu É um repique Tá É um repique Ó Tendência de baixa Aqui né Ó lá Tendência de baixa Tá Tendência de baixa Ó Tá Vem um repiquezinho Aqui Tá Semanal Está lindo 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 Tá Eu acreditaria Na retomada das altas De Ibovespa Se o semanal Fechasse desse jeito Ou perto disso Tá Com uma sombrinha Bem pequena Aqui Agora Se fechar desse jeito Aqui Pessoal Tá Se fechar desse jeito Aqui Tá É compra Tá Inclusive no mercado Inteiro Acho que o mercado Vai virar Comprador Tá Mas Se amanhã A gente tiver um candle Aqui Baixista Tá Se a gente tiver um candle Aqui baixista Vai confirmar O repique Aqui Daí complica Tá Daí complica Porque o ativo Pode fazer novo fundo Perder a 200 Daí eu começo A ficar preocupado Tá Perder a 21 Vir buscar 72 Aqui Tá Mas Por enquanto Tá deixando um sinal Legal aqui Tem que ver o volume Como é que vai ser amanhã Na Quarta Na Quarta Quarta ou terça Terça-feira Tá O volume foi bem bacana Bem bacana o volume Acima da média De compra Comprador No fundo Tá Pode ser que isso seja Uma sinalização de fundo Pode ser A gente Só o tempo Vai dizer A gente segue o gráfico Se vier um gráfico Mais comprador Aqui Ou então ficar de lado Fechar Ele precisa fechar A semana assim Bovespa não precisa nem subir Amanhã Ele só não pode cair Tá Se a gente fechar A semana assim Vai dar um ótimo Cano de compra Tá Pra daí segunda-feira Ele romper isso aqui E a gente virar Pro lado da compra No mercado Tá No gráfico semanal Position Ativos bons Tá Essa lista Que eu fiz Aqui Só tem ativos legais Tá pessoal Só ativos bacanas Vocês viram Tendência de alta Ativos com liquidez Ativos bem negociados Ativos que seguem O padrão Cada ativo Tem suas características Cada ativo Tem seus comportamentos Cada papel Segue ali A sua lógica Tá Bom pessoal Eu acho que é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Ficou bem longo Como eu disse Esse vídeo seria longo Uma hora e meia de vídeo Mas Acho que vai ser Bem bacana Tá Pra gente Pra gente discutir Aprender juntos Iniciar esse canal Bem aí Eu quero fazer um vídeo Desse de position Com os mesmos ativos Todo domingo Tá Todo domingo A noite Eu ia publicar Esse vídeo de position Tá Vê na verdade Um horário melhor Não sei se todo mundo Pode acompanhar Domingo à noite Mas De repente Sexta-feira de noite Sexta-feira também Fica complicado pra mim Tenho aula É Vou ver o que eu vou fazer aí Tá Mas quero dar continuidade A essa série De position no canal Acredito muito no position Beleza pessoal Ainda tem uma Tem N coisas aí Pra mostrar pra vocês Beleza Aquele abraço Então pessoal Uma ótima sexta-feira Amanhã Vamos torcer aí Pro mercado Ficar pelo menos Onde está Não pode cair E é isso aí Uma boa quinta-feira Noite pra todos Valeu Tchau